Salve galerinha seja bem-vindo para mais um vídeo eu sou Alex Luba caso você não me conheça e caso você me conheça eu continuo sendo Alex Luba e no vídeo de hoje é muita caloria hoje a gente vai no burger festival muita comida gostosa fique olhando até o final há pouco tempo saiu as novas notas de 20 francos na Suíça olha engraçadinhas né o que vocês acharam um negócio diferente eu achei bonita vermelho uma borboleta uma cruz planeta terra diamante olha onde é feito o burger festival olha que bacana esse local como se fosse um galpão super velho eu tô querendo esse Himalaya Burger porque eles assam o pão na hora eles estão assando pão no vapor ou algo parecido esse é o burger Himalaia não sei se tem a ver com o burger parece mais um pão com carne né porque não tem aquela carne de burger normal o nome do festival é festival do burger e eles colocaram o nome disso burger mas não tem nada a ver porém é uma delícia agora vamos comer churros uma pequena porção custa 5 francos e a porção grande custa 8 bora ver se é bom agora não sobrou muita coisa só o doce de leite mesmo passar o dedo nisso e não deixo quieto eu sei que vocês gostam de saber o preço água mineral 4 e 50 como se fosse 4 e 50 dólares coca cola ou outras bebidas 330 4 e 50 rivela para quem já vê na suíça sabe cerveja média 5 francos de 330 ml desde quando nós chegamos tem essa fila grandona eu acho que o burger ali deve ser sensacional porque se você olhar em todo canto nenhum outro tem tanta fila igual isso daqui a gente está com preguiça de ficar meia hora na fila para comer um burger será que é uma boa ideia a gente ir para o mcdonald's? estando no festival de burger e ir para o mcdonald's sacanagem né? chegamos era 7 e 20 já estamos 11 minutos na fila 35 minutos já eu nunca sofri tanto por causa de um burger ou vários depois eu quero o burger do caribe preto eles falaram que a carne fica 6 horas cozinhando em 80 graus será uma boa ideia depois eu comer burger preto? com o pão preto né? para acharem que eu não estou mentindo olha a gente estava aqui 7 e 20 né? agora são 8 e 20 está pronto uma hora depois o nome disso é tai taivanese alguma coisa do gênero meio asiático parece que tem aquela carne lá ó tem de porco e também tem de pato eu vou pegar de pato está muito estranho com uma cara estranha mas esse é de pato parece delicioso como eu amo pato deve ser maravilhoso eu sei a cara não é melhor e a massa é de pão de arroz agora resolvemos pegar um efo bem pouquinho calórico não tem muito digamos uns 10 mil calorias né? mais ou menos agora resolvemos comer uma coisa menos calórica o efo 1500 caloria com tudo dentro que você imaginar um pouquinho de fruta para dizer que é meio saudável vocês conhecem vocês conhecem criança comendo o que gosta tipo efo efo de nutella com frutas se chama Magali sabe aquela festinha do burger que vocês estavam vendo é dentro disso daí está vendo? isso daqui antigamente era um local só com essa construção aqui ó depois eles fizeram aquele aromaram lá dentro mas deixaram assim ainda com essa cara de antigo fizeram esse novo e agora é um shopping durante o dia tem restaurante tem lojas tem academia tem um supermercado ali super bacana bem diferente mesmo mas lá dentro está muito abafado e aqui fora está bem fresquinho acho que deve estar uns 23 graus mas lá dentro está uns 35 gente olha isso viu o casal se pegando lá acho que eles estão bêbados esse é o casal doido ali eu acho que eles estão bêbados ou pelo menos ela está bêbada porque ela está muito doidona agora eu quero mostrar para vocês um banheiro bem legal bem diferente eu nunca vi desse estilinho não para o homem é assim e você fica aqui mijando em pé mijar eu não vou mostrar para vocês não olha que bacana esse daqui é para você se lavar o banheiro foi aqui onde eu estava e para se lavar você tem que apertar aqui para sair água lá tá vendo e daí você lava as mãos legal né entra aí amor só para ver do outro lado mas esse é para homem você não consegue mijar em pé como vocês viram nós comemos muito muita caloria agora a gente resolveu subir um pouco para queimar as calorias cansamos de queimar caloria paramos um pouco para dar uma olhada no rio como desculpa porque nós estamos cansados meu Deus a gente deixou o carro um pouco longe porque lá perto não teria estacionamento e nós tínhamos razão mas subir tudo isso aqui eu prefiro ficar com as minhas calorias que país no mundo você deixa a sua BMW ali ou o seu Golf ou o seu Volvo ou o seu Porsche no meio da rua tão difícil não ver no horizonte da Suíça uma torre de igreja achou? achou o que? aleluia essa é a porta que todo mundo fica esperando alguém sair ou seja vem algum parente alguém volta de férias é horrível eu sei do nada eu apareci no aeroporto minha irmã está voltando de férias a gente veio buscar ela muito chato essa porta não é? a cada vez que abre você acha que a pessoa está chegando quer ver? só que não chegou não chegou só que não você logo percebe quem está vindo de férias ou das férias que o povo vem um pouquinho mais moreno queria eu estar chegando das férias e essa época na Suíça muita gente vai de férias beira de praia e tal então todo mundo volta como pimentão o povo é tudo branco o que você trouxe contra a banda Kelly? ela vai trazer uma xícara para mim já é o bastante xícara é da a Espanha será que é os touros? sei lá o símbolo de lá maconha que não vai ser igual na Holanda na Holanda tudo tem o símbolo da maconha meu Deus vai numa loja de souvenir e não é tudo mesmo não é brincadeira não Espanha não é só os touros é tem lugares na Espanha que são contra aquela tourada lá aqueles touros no meio da estrada acho legal quando os touros pegam alguém mor maldade é maldade é ficar lá dando pau lá no touro ah você fala os touros pegam ah tá agora eu entendi pensei que era o contrário imagina eles até dão espadada na costela do touro não aquilo lá é ridículo ridículo e uma lá é liberada só numa região lá isso é como cultural por isso que eles ainda deixam chegou só que não só que não cansamos já de analisar os looks e os bronzeados a gente fica tentando analisar os que chegam bronzeados com certeza estavam na praia aí foram os pimentões tem uns que chegam igual pimentão ou como é que se chama camarão camarão eu desisto vamos pra casa eles que pegam um táxi chegou não se a gente ganhasse dinheiro pra esperar meu Deus todo brasileiro estaria rico ó chegou a Fernanda e o eu só vim pela câmera morrendo com a velhinha ó o Fernando tá falando de você aí eles chegam amanhã sentiu meu Deus que fedor de sovaco meu Deus sovaqueiro chegou fedor de sovaco ali todo mundo nós também nós estamos fedendo hambúrguer tudo bom? ó também recebi meu presentinho da Espanha touro mornoz acertamos ah veio o touro viu Tchai eu tinha esquecido mas é legal a gente ficou se perguntando qual seria o símbolo da Espanha e é o touro eu gosto de xícara assim pra tomar café grandona é que eu tomo café coca cola tipo meio litro de café ganhei uma camiseta branca também tem que ser branca tudo branco tem que ter gola tipo polo que tipo de pessoa que sai e leva a panela de pressão junto na casa da irmã feijão chegou e a mesa tá pronta só falta o arroz a gente fez feijão em casa e trouxe pra comer na casa da minha irmã temos couve um cheiro de alho tem roisinho aqui o feijão dela também tá cheio de alho coloca na mesa pra mim vamos comer mais um vídeo chega ao final se você gostou desse vídeo continue curtindo continue compartilhando se você vê através da página Suíça Schweitz compartilhe lá com seus amigos que eu vou ser muito grato e a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau